A galera sendo muito tipo, ah não, mas a gente tem que ver que a gente tem que ter empatia com o pensado do movimento libertário. Movimento libertário só serve pra passar vergonha. Libertário, cara, o cara que se diz libertário já tem que... essa é a primeira, ó. Eu já tô com um problema. Eu tô com um problema não, eu já tô com a solução. Primeiro é o seguinte, se o cara se diz libertário e me dá bom, tipo, ah, tudo bom? Eu falo, tudo bom, nada. Tu é libertário? Vai a merda, antes que eu me esqueça. Por quê? Porque movimento libertário, todo mundo que se diz, pra que tu precisa ser libertário? É simplesmente levantar a mão, falar que tu é. Então tem tanta merda, tem tanto paspalha, tem tanto filha da puta, que se diz libertário e faz bosta, e que tu fica assim, meu Deus do céu, será que esse cara, ele é burro a ponto de, sei lá, fez um cursinho no Senai de burrice, ou ele nasceu dessa forma, ou ele é tão burro que nunca brincou com o Lego quando era criança, ou o cara é, sei lá, um infiltrado, mas ele só é infiltrado de acordo com o Pedro, se ele disser que é infiltrado, né? Mas o cara é, tipo, é infiltrado, ele tá, ele se diz libertário pra sujar com a barra com todo mundo de propósito, né? Ou ele é sem noção, ele é um degenerado mesmo, ele é degenerado, tipo, ele quer pegar e fumar a cu e dar maconha. O que que o cara quer fazer? A gente não sabe, né? Então é assim, ó, o cara se diz libertário, cara, eu chego a querer atravessar a rua, tipo, o cara tá vindo assim, do mesmo acordo que eu, se ele vier com uma bandeira de guerra, eu quero atravessar a rua. Se for um cara enrolar na bandeira do PCO, eu ainda dou salvo pro cara, tipo, ô, beleza, né? Se o cara vier com a bandeira da cobrinha, eu quero atravessar a rua, porque, tipo, meu Deus, vai que seja esses libertários que tão no Facebook, cara, puta que me pariu, vai que seja um inscrito do Cogos. Vai que o cara pega e diga, é verdade, eu vim no Capsu, entendeu? Tu quer atravessar a rua, tu quer ficar louco, porque vai que essa merda seja contagiosa. Daí o que acontece? Tu pega o cara que diz que é libertário, tu fica, tipo, puta merda. Porque quando o cara fala, eu sou comunista, tu fala, ai, é retardado, beleza, eu já sei que é retardado. Esse cara aqui vai citar, vai citar, sei lá, história pública e vai falar que aluguei a expropressão, né? Ah, o cara vai pegar e citar fulano de tal e vai falar alguma merda. Eu já sei o que que vem. Agora, quando o cara se diz libertário, eu corro pro outro lado, porque se esse cara falar merda e eu tiver junto, eu tô associado com ele. Aí é um grupo de libertários. Aí não é um cara falando merda, eu tô do lado, eu tô culpado por associação, a bosta respinge em mim. Então eu não quero ficar perto de libertário. Ah, mas, porra, você quer chamar eles pra fronteira? Sim, porque o cara pra vir pra fronteira tem que ser uma pessoa específica. O cara tem que ter determinação, tem que ter foco, tem que pensar no futuro dele ou tem que estar numa fase de adaptação da vida dele e colocar recurso pra isso. Então eu sei que esse cara não tá tanto de brincadeira. Esse cara tá investindo onde é que estão as ideias dele. Se as ideias dele, então, estiverem um pouco erradas, ele vai levar um choque, ele vai se ferrar pela realidade, vai repensar, voltar atrás e já deu, entendeu? Agora, imagina você fazer um churrascão com o libertário, tirar uma foto com o cara do lado, e amanhã o maluco me aparece com uma camisa do novo. Cara, tu quer pegar, jogar querosene em cima de ti, se tocar fogo, porque tu não sabe se essa porra é contagiosa, se tu encostou aqui a pele, tu vai ter que amputar o braço. Tu não sabe se vai chegar nesse ponto, entendeu? Imagina tu coloca um negócio desse, posta um vídeo, tem gente, o concurso tá certo, o concurso tá certo, entendeu? Tu, cara, é um negócio assim, tu vai querer fazer um harakiri de baiano, né? Enfiar os dedos lá atrás e rasgar, é o troço que tu vai querer fazer, entendeu? Não dá, não dá. Olha, é mais perigoso hoje em dia, pra tua segurança, tu tá associado com um libertário do que com um comuna. É mais de passar pra um comuna e abanar na rua e te falar, tipo, ui, tem porquê, eu falo assim pro cara, que aqui no Rio Grande do Sul é assim que a gente fala, tá? Eu falo pro cara, ui, tem porquê, eu sei o quê. O cara pega e te cumprimenta de novo, e diz, ah, beleza, PCO. Pelo menos, né, pelo menos se é pra ter um comunista pra me dar um tiro, que seja o PCO, que não ser esses sojados aí que vão ter medo do Macar. Vão, vão, ai, não, 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 não podemos pegar minha arma, PCO pelo menos é a raiz, tá? Se é pra apanhar de comunista, prefiro que seja o PCO, porque pelo menos vai ser gente que sabe o que tá fazendo. Agora o cara pega e fica nessa daí, tipo, ah, não é libertário. Cara, eu já quero cruzar a rua, não sei se esse cara aí vê alguma merda. Se o cara pegou e seguiu o Peter, se o cara segue o Kogos, se o cara segue o Hyde. Daqui a pouco o cara pega e fala que a existência não existe, tu fica, puta que pariu, meu, e eu tô perto desse cara, eu vou ser associado com esse cara, puta merda, entendeu? Por isso que eu também não vou tanto em encontro em libertário. Eu faço o que agora? Eu sou extremamente preconceituoso com o libertário. Cara, se falou libertário, não gostei do cara. De cara, já tem todos os problemas com o cara. Daí o que acontece? O cara se diz libertário, puta merda. Daí o que acontece? O cara começa a conversar comigo, ah, isso aqui ele não falou errado, isso aqui ele não falou errado, beleza, esse cara aqui passou no crivo. Apareceu um outro cara? Puta merda, não quero saber, entendeu? Então o negócio é esse, pessoal. O negócio é esse. Criticar é importante, é essencial. Importantíssimo, por quê? O Peter não vai mudar de ideia. Tu pode criticar o Peter, ele vai te bloquear. Tu vai fazer qualquer merda. O Kogos vai pegar e... Olha aqui, ó, infiltrado, chama a polícia, chama a polícia. Você é um libertário renegado, por isso que o Kogos foi o único que sobrou. Stonks. O problema do Kogos é que ele se deixa levar pelas emoções e esquece da ética. Começaria a agir por impulso, indo para o radicalismo. Pessoal, radicalismo. Radicalismo é essencial. A gente tem que ser radical. A gente tem que ser extremista. Por quê? Porque a verdade é uma posição radical extrema. A verdade, não existe meia-verdade. Ou é verdadeiro ou é falso. Tu pode ser falso de N formas que são. Mas para ser verdadeiro, tu tem que estar alinhado com alguma coisa. A gente tem que ser radical, é radical mesmo. A gente tem que ser radical no sentido do seguinte. Isso aqui é verdadeiro. Qualquer outra posição está errada. Ah, mas se é uma posição extrema, você está radical. É verdade. 2 mais 2 é igual a 4. Isso é extremo e radical. Tu vai querer ser polilogista? Ah, porque na matemática negra e trans, 2 mais 2 pode ser o número que você quiser. Na matemática guaranica é o A. A gente não tem isso. A gente não usa números. A gente usa pedras e gravetos porque números é um construto ocidental. Sendo que, na verdade, é asiático. Números indo-arábicos. Não fica no ocidente. Não fica na Europa e na América. A gente tem isso aqui. E, ai, que não sei o que, gente. Tem isso, não sei o que. Então, a gente tem que desprogramar. Essas duas opções, cara. Ou 2 mais 2 é igual a 4. Se tu for engenheiro, a gente pode pegar e tem as verdades dentro da engenharia. Que pi é igual a 3, e é igual a 3, 4 é igual a 3. Então, a gente pode pegar e dizer isso aí de boa. A ponte está lá, então a verdade está funcionando. E o que acontece? É piada, Clé, é piada. É tipo seno de x igual a x. Outra piada aí que é comum. Eu sei que eu estou falando de uma forma que até os físicos vão me entender. E o que acontece? Cara, a verdade é verdade. Tu tentar afirmar qualquer outra coisa... Já vou ler a tua aqui, Onias. Valeu pela outra dação. A verdade é verdade. E tu querer afirmar qualquer outra coisa fora disso, está errado. É relativismo. E a gente tem que ter essa posição radical. Mas não é uma posição agressiva. Não é a posição do Kogu de vamos desumanizar a esquerda. Olha, para nós combatermos a esquerda, nós temos que agir exatamente igual a um esquerdista. Entendeu o problema? Vai ter gente achando, oh, porque no final isso é bom. No final isso ajuda. No final, para combater o fascismo, a gente tem que ser fascista. Não é assim, Kla. Não é assim. É tipo tu querer dizer assim, sei lá. Ah, tem estupros muito violentos acontecendo. E as pessoas não estão se dando conta que isso acontece. Então a gente vai fazer o seguinte. Nós vamos praticar estupros menos violentos para conscientizar as mulheres a não se exporem tanto. Daí estupro vai se tornar uma coisa tão comum que as mulheres vão se defender e os estupros mais violentos não vão acontecer tão fácil. Então agradeça a gente. Agradeça a gente. A gente salvou vocês. A gente está ajudando demais. Confia. Entendeu? É tipo, as pessoas não estão instalando sistemas de segurança na casa. Então a gente vai furtar as casas da galera para o pessoal instalar e ter mais segurança. Esse é o raciocínio do Kogu. A esquerda é genocídio. Então o que a gente vai fazer? Genocídio. Cara, tu não é diferente da esquerda. Você é um verme igual aos esquerdistas. E o teu tratamento, Kogu, se tu estiver vendo, e o teu tratamento é pegar e tratar a esquerda como não humanos, desumanizá-los, a sua posição, se for levada em última análise, teria que te desumanizar. Então é o seguinte, o mesmo cara que executa o esquerdista teria que pegar e uma hora te executar. Por propor um absurdo desse. Essa é a posição no final. Não estou dizendo que tem que ser feito isso. Estou dizendo que as consequências do que o Kogu pensa, se for pegar e ver, é isso. Porque o cara está perseguindo alguém pelas ideias. Tipo, cara, na moral, o esquerdista tem que ser desumanizado. Ponto dele. Cara, tem cara que é esquerdista e nem sabe o porquê. Tem cara que tem... Ah, eu tenho pena de pobre, não sei o quê. Eu acho que o Estado tem que ajudar. E o cara não entende que o Estado é o que causa pobreza. O cara não entende. Logo, você tem que matar. Tem que matar esse cara. Mano, não, não é assim. Não é assim que funciona. Entendeu? A Sarah diz que vai levar metade dos bens do caso. Caso não divulgar esse trabalho dela. Não, não é nem isso, cara. Tipo, a gente tem... Cara, a gente está de boa e outra. Eu divulgo a Sarah por quê? É uma boa pessoa. Segundo, é uma boa profissional. Terceiro, ela tem a somar na vida de vocês. Entendeu? É por isso que eu divulgo. Né? Ah, se eu não divulgar, seria por quê? Sei lá, porque se eu divulgar, me prejudicasse. Entendeu? Só se me prejudicasse. E pra isso, ela teria que pegar e atuar ativamente contra mim. Não é o caso. Entendeu? Não é o caso. Então, de boa. Cara, a melhor coisa que tu pode fazer é se não está funcionando, se tu vê que lá na frente não vai funcionar, se lá na frente vai dar problema, termina. Termina de boa. Termina se amando, gostando da outra pessoa. O Cogos não tem doença mental. Asperger é só uma condição. Não, cara. Pra defender essas meras que ele defende, alguma doença mental ele tem. Crítica é essencial, mas não é suficiente. Boicotar é preciso. Remover-se fisicamente é ideal. E o que acontece? Quando o pessoal começa a desviar, tem que aprumar. Tem que fazer o quê? Já chega e dá um encontrão. Porque assim, a gente como o Peter, o Cogos, como a gente fala, louco a gente não contraria. A gente maneia. A gente vai só no corpaço. Faz o quê? Tu não tenta guiar. Tu só vai empurrando com o ombro, assim, ó. Tu anda do lado dele e vai empurrando com o ombro. Só dá no corpaço no cara. E daí tu consegue fazer esse negócio. Quem segue o Peter pode participar do fronte e contemudo, tá? Fronteirista, né? Seria? Pode, cara, pode. O detalhe é que o meu filtro é, se tu veio aqui pra fronteira. Cara, tem gente que veio pra cá que segue o Peter ou coisa, só que o cara não é retardado, entendeu? Eu não tô dizendo que todo mundo que tá lá inscrito tem diploma de retardado. Não tô falando isso. Eu tô dizendo que tem muita gente que é o seguinte. Peter falou e é verdade. É uma pessoa que não pensa por si, entendeu? É o cara que é o quê? Tribalista. É o maluco que fala. Ah, fulano falou logo é verdadeiro. Daí o pessoal fica, ah, tem que ter empatia entre o movimento libertário. Não, o problema é que a gente tem tribalismo. Tu critica o Peter, tu tá bloqueado. As críticas tinham que estar mais pra frente. Como eu disse, a galera não é um problema pro pessoal seguir o Peter. Não é um problema seguir o Kogu, seguir o Hyde, fazer qualquer merda dessas aí. O problema é, cara, é tu pegar e terceirizar as tuas decisões morais pra outra pessoa. É por isso que eu falo do fronteirismo. Porque é o seguinte, ah, vou terceirizar a minha decisão moral pro for. Cara, provavelmente se tu não estudar, se tu não for atrás, se não decidir por ti, tu vai vir pra cá, vai se fuder e eu não vou te ajudar. Eu não tenho condições de pegar e falar o seguinte, não, filho, venha pra cá porque se der errado eu te pago a passagem de volta. Não tenho condições de fazer isso. E não vou fazer isso. Porque se eu oferecer, eu vou ter que pagar pra todo mundo que não quiser ficar. Tu vem, tu pensa no teu futuro, tu faz as tuas coisas, toma as decisões. E essa decisão é difícil. Quando tu vier pra cá e ver, ah, fiz um erro, fiz a coisa certa, ah, entendi o conceito, mas não gostei da cidade. Vou tentar mais pro sul, mais pro norte, vou tentar em outro país, não sei o que. Beleza, tu vai estar pensando por si só. O foda é o cara que pega e diz, ah, é verdade, vi no canal do for. Ah, é verdade, vi no visão libertária. Ah, não sei o que, vi em tal coisa. A galera que não pensa por si é o maior perigo que tem. Entendeu? Aquele negócio, tem um ditado que se diz, não dá pra fazer nada à prova de idiotas porque eles são extremamente inventivos. E o problema é esse, tu não sabe de onde o cara vem. E é por isso que eu não gosto de libertário. O cara que se diz libertário, cara, é o maior problema. Porque esse cara, ao se associar contigo e fizer uma merda, dá bosta pro teu canto. Só dá um minuto. E o gato tá pedindo pra entrar. O meu gato tá olhando. O que ela tá metendo? Ah, ela se grudou. Pera que ela se grudou no... Nas cobertas e não consegue sair. Grudou a patinha? Não, cabeçudo. Ela ficou com a pata grudada na coberta, tá tendo a dançar da cama e não conseguia. E daí o que acontece, pessoal? Só pra finalizar a live que eu quero terminá-la aqui, que já vai bater o tempo. Gostou da gata? Pera aí que eu tenho... Vem pra cá. Tem essa praguinha aqui, ó. Foi castrada há pouco tempo. Olha a pança. Olha essa pança aqui, ó. Olha a pança. Olha aqui. Olha que... Como que um bicho tão magro consegue ser tão pançudo? Olha essa pança. Ó. Olha aqui, ó. Mais gorda que o cocos. Pelo amor de Deus, Batatinha. Tá mais gordinho que o cocos. É? Praguinha. Coisinha. Daí o que acontece? Sou o tio dos gatos agora. Vou virar pai de péticla. E daí? Tô brincando. Não, eu cuido bem dos gatos. Agora eu vou fazer um... Fazer um pombal pra eles. Lá no fundo da minha casa. Os gatos tão atacando Meu baralho de médio Que eu tenho que pegar e arrumar. Porra. Porra. Não dá pra ter nada nessa casa. Eu tenho o meu jogo de xadrez Todo feito em... Bonitinho. As peças. Uma hora eu mostro pra vocês. Eu não posso deixar as peças montadas Porque senão os gatos Brincam de destruir minhas peças. Né? Então eu tenho que deixar o tabuleiro Em cima da mesa E o... E as peças dentro da mesa.